Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui dar uma dica do tempo da vovó Como limpar o ferro de passar? Olha a situação meninas, não tem condições de usar né? Fica agarrando a roupa aqui, é super simples, vou mostrar pra vocês como que faz, tá? Aqui meninas, já deixou o ferro ficar quentinho, já liguei por quente, tá? Tem que esquentar, aí você vai precisar de uma palha de aço, tá bom? O que vocês vão fazer, ó, passar o ferro nessa palha de aço Vai ficar limpinho Ó, já tá começando a limpar, ó É muito boa essa dica meninas, façam aí na casa de vocês, depois vocês vêm aqui no comentário Pra falar se vocês gostaram, tá? Ficou desse jeito aqui, meninas, olha Bem limpinho Fica com a poeirinha da palha de aço Vocês passam um paninho seco e já pode usar, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado da dica de hoje, tá? Um super beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo Tchau! Tchau!